Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Mano, rapaziada, eu sou o Corramito e hoje eu tô trazendo pra vocês uma gameplay insana, galera Tô trazendo pra vocês Volibear na Jungle, mano, pra quem não sabe, Volibear é o campeão muito forte, velho Ele tem um dos ganks mais roubados aqui do League of Legends e é o campeão que eu adoro jogar, galera É um campeão bem fácil de subir de elo, tá bom? Eu jogo bastante Volibear, usei até ele, respectivamente, bastante pra mim jogar umas partidas ranqueadas E eu entendo bastante desse campeão, por isso que eu tô treinando aqui pro canal Sem contar que esse campeão vai tomar rework no futuro Então eu gosto de deixar registrado aqui os campeões que vão dar tchau pra gente E o nosso querido Volibear é um deles, certo, rapaziada? Vamos que vamos, é um campeão que é muito simples de jogar e ao mesmo tempo é muito poderoso Vamos que vamos que não tem muito segredo, tá? Queria avisar antes de mais nada, rapaziada, que se vocês perceberem que a voz tá um pouco estranha E eu tô com um pouco cansado, velho, meio ofegante, ou então com a respiração um pouco estranha Eu queria avisar pra vocês que é porque eu estou com problema na garganta, cara Minha garganta tá meio inflamada, velho, e acaba que tá doendo um pouquinho, certo? Aí fica um pouquinho ruim de gravar Mas mesmo assim eu tô aqui gravando pra vocês, rapaziada Porque tá ligado que o Conrado não tem choro nem vela não, filha Que é trabalho e gameplay absurda todo dia, certo? Então vamos que vamos, eu queria pedir pra vocês já no começo do vídeo me apoiar Deixando o seu likezinho Que não custa nada pra você e me ajuda demais, galera Pra quem não sabe, quando vocês não dão like, o YouTube me ferra demais o engajamento do canal, certo? Deixa o likezinho no começo, porque já sabe, inscrito mitológico Já chega dando um like, demorou? Vamos que vamos, que não tem muito segredo Eu também queria pedir pra vocês não esquecerem de se inscrever no canal Aqui no canal do Conrado Mito, galera, tem vídeo todos os dias E absolutamente todos os dias, sem exceção Eu tenho que trazer algo novo, algo diferente pra vocês, tá bom? Vamos que vamos Que vou liberar o campeão absurdo, tá? As runas estão na descrição do vídeo Mas eu vou ler pra vocês uma por uma Quando eu voltar da base na minha primeira volta, tá? Mas estão na descrição uma por uma certinha Pra quem tiver dúvida, tá? Boa, Ryze A gente vai fazer o seguinte, rapaz Vamos farmar esse campo Depois desse campo a gente vai farmar o sapo e depois o aronguejo Beleza? Pode lane Deixa uma Ashe forte não, por favor Farma aqui tranquilo Não tem muito segredo A gente vai tentar gankar ou top ou mid, tá? Que são lanes bem fáceis de gankar Porque esse campeão aqui tem bastante follow-up Beleza? Repara na minha rotação Que eu acabei de fazer aqui Já tô level 3 Tô certinho pro aronguejo, mano Eu vou colar top, velho Ah, mas O meu crife tá sem mana Coloca uma pink aqui Pra evitar a fadiga E vamos dar Não, não vai dar gank Não, vai dar counter gank no mid, tá? Porque o Lee Sin vai querer gankar o mid, com certeza Que eu vou tá lá pra ajudar Lembrando que o Voli Bird tem uma passiva Muito forte, velho Que é quando ele tá quase morrendo Ele começa a recuperar a vida insanamente, velho Isso é bem roubado Caralho, bot lane Troll não Ai, meu Deus Nice, rapaziada Lindo gank O cara flechou Achei que ele não tinha flash Porque ele já tinha morrido Mas a gente tirou o flash dele Conseguiu matar ele ali No nosso W Lembrando que o Voli Bird tá buffado, tá, mano? Faz um Já fazem vários pads Que a Ryoshi tá buffando o Voli Bird E é o campeão que tem um poder de fogo No early game, cara E no mid game muito forte, tá? E é claro que no late game Ele tanca muito também, mano Eu vou tentar pegar essa barricada Mas acho que não vai rolar, não Vou embora Eu peguei uma experiênciazinha extra Tá bom Não é ruim, não Mas tá totalmente ok, velho Eu vou partir ele fazer os lobos Ou eu vou base Eu vou pensar Mas acho que eu vou tentar dar um gank nesse mid Que eu tenho pouca vida Porém eu tenho uma passiva bem roubada Que me dá bastante vida Ó, tamo no counter gank Ele sim já colou ele no gank E tamo aqui, velho Se o Yasuo conseguir baitar ele, dá bom, velho Beleza, mano Perfeito, rapaziada Jogamos muito Matamos os dois aqui O Yasuo também foi inteligente Acompanhar o gank Então tá perfeito, mano Tamo jogando Superman Vamos partir pegar duas barricadas Abaixo a gente tá jogando super avançada Por isso que eles tão morrendo Porém, a gente tá conseguindo compensar em outras rotas, velho Eu queria muito pegar essa barricada Que é um ouro que ele vem numa hora muito precisa, tá, mano Dá um quesinho na torre, ó O Bolivir tá muito buffado atualmente, cara Realmente esse campeão tá se tornando um monstro Após vários pés ele receber buffs, tá Não esqueça, galera Coloca sua opinião nos comentários É muito importante sua opinião, tá, mano Meu foco aqui é sempre melhorar e trazer um conteúdo de qualidade E a opinião de vocês é muito importante mesmo, tá Vamos que vamos Temos nossa passiva Pra quem não sabe, a passiva do Bolivir Quando ele atinge 30% de vida Ele cura o equivalente a 30% da sua vida, mano É meio redundante, mas é exatamente isso, mano Ou seja, galera A gente ganha muita vida É, quando a gente tá quase morrendo, certo Por isso que é importante a gente ter item de resistência E armadura, tá bom Reparou que eu quase não tô mudando pra jungle Isso é por causa das minhas runas, beleza Vou contar pra vocês agora quais runas eu estou utilizando Vamos que vamos, rapaziada Não tem muito segredo Na primeira runa a gente vai usar o post-choque Porque vai nos ajudar aí a ter mais poder de resistência nos ganks Vai vir com o golpe de escudo Que vai bufar o nosso post-choque, certo E depois vamos vir com o nosso querido osso revestido, mano Esse, é... Essa runa nos ajuda a aguentar mais porrada Quando a gente tá começando os ganks, beleza Depois de osso revestido a gente vai vir com o que, mano? Com o item de melhorar o nosso poder de cura Aqui tem esse, mano Vamos ver se eu sou lá no cara Nem solou, mas tá bom Vamos vir com revitalizar Revitalizar faz o que, mano? Cura os escudos Ficam 5% mais fortes E aumenta em 10% em alvos com vida inferior a 40% Ou seja, quando a nossa passiva ativar A gente vai ganhar 10% a mais de vida, mano Isso faz uma diferença absurda, tá? Absurda mesmo, mano É importante a calcuna certa Na secundária a gente tá usando o triunfo E também o golpe de misericórdia Que é pra nos ajudar a ajudar no poder aí de fogo Na questão do dano Lane que tá precisando de ajuda Bot lane Eu vou ajudá-los Mas não da forma convencional Eu vou ajudá-los dando sustain pra eles, mano Ou seja, garantindo o dragão, certo? Porque fazer um gank ali arriscado Pode ser que custe 3 kills Pro meu time, velho Então às vezes eu vou acabar prejudicando em vez de ajudar Mas acho que temos a chance de fazer uma jogada Interessante com eles, mano Porque o Bardo abriu o portal Abriu o portalzão, meu parceiro Chama no portal Chama na corridinha Vamos no Fiddle primeiro Bardão, Bardão Já era, recua Tá bom Tá bom Tá bom Precisava do stunzinho do Bardo, velho Pra dar melhor Mas não tá ruim não, velho Já mostramos que tamo aqui Já mostramos pros caras Que a gente tá no jogo Tiramos algum flash Se eu não me engano A gente conseguiu tirar um spell ali Que é o flash do Fiddle Stick Ou da Dix Não, da Ashe, velho Parte boa Vou liberar um monstro Contra campeões ali No caso como a Ashe, certo? Porém temos que trazer a nossa Querida bota de resistência mágica Aqui na cidade Pra nos ajudar A ter um pouquinho mais de De poder de fogo Na questão do engage, certo? Bom, a gente não tem prioridade Já fui visto Então os caras já tão com medo já É bom essa Ashe ficar esperta Que eu não tô dando mole pra ela Vou pegar essa pink aqui, ó Não, vamos não Eita porra, fodeu A gente não vai matar eles sim Só vou mostrar que ele tá vivo Drop a pink aqui O aronguejo é deles, tá? A não ser que o Yasuo venha E ele tem prioridade, hein, Yasuzão Calma, tamo bem, tamo bem Quase que eu roubo o aronguejo Quase, falta um detalhe, mano Tamo no jogo, rapaziada Vamos ficar rodeando esse dragão E agora é interessante Que ele fez o aronguejo Ele acha que Eu não vou fazer o dragão Porque ele tem visão Porém Eu vou pular pela parede, velho Bardão chegando Chegando no portalzão, meu parça Fiche bônus, minha filha Nossa, que linda jogada, velho Uh, meu parceiro Tá de brincadeira com o deus do raio, irmão É, meu parceiro Respeita o Volibir, filho Porque você não vai ganhar o bot fácil, não Já chama aqui, ó Boa gente, a gente tá morto Então o nome disso é prioridade Ufa, não Vai matar o Yasunão E vai Padre, ele só morreu Só morreu Uh, mordido, meu parça Nice, rapaziada O perigo aqui é o seguinte, velho Eu não tenho smite A bot lane dos caras estão querendo fazer baguncinha com a gente Não temos prioridade Porém, o nosso poder de engage é forte, velho Ou seja, se os caras vierem Eu meto o flashzão e vou pra cima Beleza? Vocês viram como eu tô tanque Vocês viram como eu tô tanque E dou dano, velho Esse é o poder desse monstro aqui Chamado Bolivir de Angle, rapaziada Estamos bem poderosos A gente tá... Olha nós curando Olha essa cura, olha essa cura, rapaziada Olha aqui, minha vida Porra, não sou deus, não Ai Cara, a Trox tá muito poderosa, rapaziada Maus Cara, eu tomei uma espadada no peito Que chega a doer, velho Meu amigo Mano, eu tava curando muito, velho A Trox dá muito dano, rapaziada Fiquei até com medo Mas eu vou campar Eu vou cobrar Eu vou cobrar, irmão Você vai ser cobrado Traz a pique Não tá ruim, não Vamos 3 barra 1, velho Nossa, ele tá na merda, hein Ele tá na merdinha, velho Ele tá na merdinha Boa, Jinx A gente ajudou os caras certos, hein, mano Na verdade, a gente ajudou o time todo, velho A gente ajudou Iassu aquela hora A pegar as barricadas e matar ele E agora... E aquela hora a gente ajudou o bot Iassu, cuidado, meu filho Vai chegar um cegueto aí Acabando com sua vida, meu pai Dá o ezinho aqui, galera Não esqueça Coloca sua opinião nos comentários, tá, mano Eu leio todos os comentários, velho Vamos que vamos E não esqueça também de me seguir no Instagram, tá, galera Primeiro link na descrição Ô, Iassu, meu anjo Faz tudo com o meu coração, não Chama aqui, chama aqui no blue Nice Vai ter que matar esse Atrox, velho Iassu deu uma leve trollada A gente ajuda ele Acontece, acontece, rapaziada No mesmo jeito que a gente errou ali no Patrox Daquele jeito O Iassu também erra, velho O importante não é achar que nós nunca vamos errar É quando errar a gente aceitar o nosso erro E focar em melhorar, velho É isso que nos torna diferente Vamos que vamos E eu socorrado nisso Sem dó Partiu pra cima Pega o controle do Arauto O Lee Sin tá na bosta, velho Eu mato esse Lee Sin com as duas mãos dentro do cu, velho Eu mato esse Lee Sin muito fácil, rapaziada Vamos que vamos Calmou Mas é claro que eu não vou desrespeitar o cara, né, velho Desrespeitar a Atrox Acabei perdendo minha vida Eu posso fazer o Arauto Eu tô tão poderoso, rapaziada Que eu posso fazer o Arauto Minha passiva vai voltar Temos o controle da Pink O policinha deve estar a base Porque ele fez uma jogada no top Meu top não tem prioridade A for pro mundo sombrio Eita porra Sai fora, meu parça Meu Deus do céu Essa porra tá forte, hein, velho Que que é isso, irmão Tô ficando traumatizado Pega o Arauto Tá pra dar mais dano, velho Tá pra garantir isso logo Garantir o Arauto Então o que importa A gente tá bem Tamo chegando É agora da vingança, filho Ah, meu parceiro Você é forte, mas você não é dois não, viu Você é forte, mas você não é dois não, meu parque Mordido Acabamos com a vida dele A gente tem um dragão Temos o Arauto Tamo trabalhando bem o mapa Chama na barricadinha aqui, ó Ai, meu Deus Sai fora a torre Vamos lá Essa torre tá bufada, velho Essa torre tá diferenciada, rapaziada Trouxemos o nosso primeiro item Vamos trazer agora a Trindade A Trindade é um item muito interessante pra gente Tá porra E a sua quer matar o cara, mano E assume o anjo E assume o anjo Para de forçar assim Vou colar mid Acontece, irmão Acontece, meu parceiro Você falou que errou os quez ali Ele matava esse cara, mano Aquele errou a jogada Mas acontece Vamos só dar a calma pra ele Sem xingar o cara Sem ser tóxico Na humildade No trabalho em equipe Porque a gente precisa dele pra ganhar o jogo, certo? O Decida vai querer acabar com a minha torre Mas ele não vai arrumar nada, não Cara, a troca tá muito forte, velho Vocês querem que eu traga vídeo de a Trox? Coloquem nos comentários, rapaziada Meu Deus do céu A Trox tá muito poderosa, mano Vira o dano que ele dá em mim, velho Nossa, o cara odeia o urso aqui, velho Ah, mas você não é dois não, hein Você é grande, mas não é dois, filho Tô chegando Ó É o Deus do Raio Nice, meu parceiro Acabamos com a vida dele Agora ele vai perder tudo, mano Ele vai perder tudo, velho Vai perder tudo Vai perder a torre do mid Vai perder a T2, mano Tá de brincadeira com o Deus do Trovão, meu parceiro? Não mexe com o verdadeiro Volibir, não, irmão Aqui vamos Pior que eu tô com a garganta podre Ainda fico gritando na frente do PC, né, velho? Eu sou um burro, mano Que eu me empolgo jogando isso aqui, velho Ai, leva a torre, leva a torre, leva a torre Nice, hein, rapaziada Ih, meu parça Chega aí que o Deus do Raio vai te cobrar Mortinho, mano Mortinho, meu parceiro Nossa, a gente abriu a base, galera Vambora, meu Deus Chegou o dancinho Chegou Corre assim Ah, ia tentar te ajudar, meu anjo Calma Só no drible, mano Só no drible, velho Desviando de tudo, velho A insanidade Tá bom, tamo vivo, mano Ah, não, bar não Faço não Vix, pega o controle do dragão que é infernal Sai fora, descida Meu Deus, velho Sai fora, irmão Nossa, pegar esse aronga é muito bom, velho Nossa, eles querem fazer o dragão, mano Cara, sai fora, irmão Me deixa em paz, cara What the fuck Ai, eu vou matar pra esse dragão, velho Ajuda, Jink, ajuda NA, dragão, né, velho Tentei parar os caras, mas não consegui, velho Eu queria pegar esse dragão, mas não dá, mano Realmente é um dragão que não daria pra pegar, velho Isso é triste, rapaziada Mas tá bom Tentamos, né, mano Que importa tentar, velho Que importa tentar Era melhor ter só saído e indo embora Mas eu tentei arriscar pegar o dragão, velho Vai que os caras acabam trolando É que é difícil pegar, mano Ah, o cara levou o Ryze pro mundo sombrio O Mordekaiser Mas o Ryze tá forte, velho Acho que ele mata ele Cadê o Ryze, meu Deus? Ah, não, tá na base Tá no mundo sombrio, não Shampoo top A gente perdeu esse dragão infernal Isso foi um pouco ruim Porém, dá pra gente trabalhar em cima disso, velho O problema é que esse cara tá forte, mano Vou ter que trazer um item que vai me ajudar A acabar com a vidinha dele Boa, Bardão Chama Mano, a gente abriu o mid dos caras, velho Isso foi muito positivo Dá o blue pro Ryze, velho Pode deixar pro Ryze o blue, mano É importante a gente dar o blue pro time Pra que eles continuem ficando fortes também Junto comigo, é claro Sempre não trabalho em equipe, mano Nossa, o Ryze já matou o blue Ele tá forte, hein, velho A gente tá bem mais forte que o Lee Sin Se a gente tá level 9, a gente tá 10, mano Tamo rumo ao level 11, na real Rola teamfight, a gente ganha muito fácil Vou matar esse Mordekaz Viu que eu mato o Mordekaz com uma facilidade absurda, velho Porque a gente tá bem poderoso, na real Tá maluco, parceiro? Ah, porra Chegou todo o time do Vasco Valeu Obrigado, mano O Sim me salvou ali Me ajudou a fugir Tá bom O problema é que eu tô meio Ignite Se eu digo que o cara é Ignite, tá? Pra mim não consegui curar Mas ainda bem que não ativou minha passiva O cara meio que tá uma provocação, mano Mano, tem a calma agora A gente não pode errar Preciso desse aço forte, velho Ele não tá jogando mal, não É que ele é muito louco, né, velho Todo a sua é meio louco, né, mano Mas ele tá jogando bem, velho Dá pra gente jogar assim com ele Chama o Bardão Tá com medo, meu parça? Tá com medo, meu querido Destruidor de Mundos Ah, filho Vamos pra cima desse Desse revenante de ferro, hein, mano Tô aqui Eita Olhozinho Ai, morri Morri não, velho Nossa, só morri, velho Só morri, rapaziada O cara me levou pro mundo sombrio Acabou com a minha vida, mano O cara me levou pro mundo das sombras E acabou com a minha vida Nice A sua matou o bot Tá bom Tá ruim não, velho Preciso fechar essa trindade urgente Fechei a trindade A sua vai levar a torre Leva essa torre, meu chefe Boa, guerreiro É claro que o time tá bem Porque o time tem o dragão de água, velho Esse dragão é muito bom Pra ajudar no sustento O único problema é que agora Como ele tem o dragão infernal Eles vão ter uma vantagem de dano Bem forte, cara Bem absurda, na real Acho que dá pra gente trabalhar isso Mas jogar na passeio Mas dá, 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 dá Double kill, é, Su? Sou mais você, é, Su? Sou mais você, meu guerreiro Mamãe Ih, ele não, tô Ah, ele tá sem ult Tranquilo O próximo dragão é de água, velho Seria bom se fosse infernal, velho Eu preciso de um dragão infernal Na verdade, mano O jogo tem que me dar um infernal Pra empatar nesse dano, cara Os caras estão dando o maior dano Eles que passou eu no level Não foi nada bom, na real Aquele dragão infernal Me prejudicou muito, velho Eu fui que nem um louco também No dragão infernal Porque é um dragão muito importante Às vezes é melhor você arriscar a morte Do que você só guivar o dragão E sair embora, velho Às vezes os caras erram A gente consegue roubar Eu preciso, na real Fazer um pick-off Bardão Tira essas rewards Meu filho Açaí acha só mama Pra mim Calma Maciota Uma TF com Iaçu Dá muito bom, cara Eita porra Meu Deus Você foi dibrado Você foi dibrado, mano Você foi dibrado, meu parceiro Caiu no dibre do urso maluco, velho Nossa, a gente abriu Abriu a teamfight, rapaziada Que linda jogada, nossa, velho Que linda jogada A gente foi pra cima do cara Voltou na hora certa E agora pegamos o licinho também, velho Nossa, a gente jogou muito, rapaziada Que que é isso, rapaziada Merece ou não merece o like, irmão? Isso chama proatividade Liderança, meu irmão Tá de brincadeira Dibrama o cara, velho Dibrama muito Só dibraldinho, irmão Ah, tá achando que vai destruir o meu... Ai, ele vai... Ai, ele levou pro mundo sombrio alguém Mas ele vai perder o inibidor aqui Alguém zoneou Você não vai matar meu parceiro Você não vai matar meu aliado, irmão Tá de brincadeira? 4 vs 5 a teamfight Ih, rapaziada Os caras renderam depois dessa Rapaziada, então esse foi o vídeo, mano Se você gostou, não esqueça Deixa o seu like Jogamos tão bem agora Que os caras ficaram tiltados e renderam, mano É isso, muito obrigado Nossa presença Até o próximo vídeo E tchau